Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Gente, eu acho super fofo esse jeitinho da Adriana, que a todo momento ele quer incluir a Shirley e mostrar para ela que ela pode sim fazer o que ela quiser, sem medo das opiniões e dos olhares das outras pessoas, que eu adoro. Não se solta a cheia, sente a música, vai estar com ela. Tchau, tchau. Eu posso, Adriano. Eu posso. Claro que você pode, só você achava que não. Você é lindo, né? Tão fofinho, né, gente? Ver os dois dançando, a gente ainda se divertindo. Feliz, né? Ah, esses dois são mais gracinhos. Será que alguém reparou? Eu reparei. E como você dança bem? E como é bom ficar de ela assim? Adriana, obrigada. Mereço olhar o beijinho, não mereço? Tá melhor você falar com a Sandra? Não fica assim, Xande. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Quer explicar uma coisa? Onde você vai, Xande? Tô viadra. Será que ele tá a virar com ela aqui? O que tá rolando aí, hein? Sei lá, tio. Gente, só pra explicar O Alexandre pegou a Sandra ficando como outro cara E a coisa ficou feia pro lado da Sandra Digamos assim, né Aí o Alexandre saiu da casa da Vina desnorteado E o Adriano foi atrás dele e não voltou O que acontece é que nessa época O ator Danton Mello, né, que fazia o Adriano Ele sofreu um acidente aéreo muito grave E ficou afastado da novela durante um bom tempo Então nas próximas cenas A gente vai ver a Shirley lembrando dele Dos momentos juntos E triste com o sumiço dele Porque na trama ele sumiu assim do nada I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better Nessa fase aí, gente O Adriano já estava sumido há vários dias Ninguém tinha notícias dele A Shirley estava bem triste com a ausência dele Mas o pessoal seguiu com a inauguração do Diner Já estava próximo Então estavam arrumando já todo o espaço Gente, esse vídeo foi curtinho E eu trouxe essa história de volta aqui no canal A pedido de uma inscrita que pediu pela parte 8 Então eu trouxe essa história novamente Já que a última não deu muitas visualizações Eu acabei trazendo outras histórias Outros vídeos na frente desse casal Tá bom? Então comentem aqui abaixo O que vocês acham desse casal Eu adoro ler comentários de vocês E se você gosta dessa história Já peço que você se inscreva no nosso canal Que deixe seu like, seu comentário Ative o sininho das notificações Para ficarem por dentro de tudo Que a gente posta aqui Também não se esqueça de compartilharem esse vídeo Com seus amigos e familiares Porque ajudem muito no crescimento e engajamento Do nosso canal E eu conto com a ajuda de vocês Para chegarmos aos 10 mil inscritos Aqui no SOS Nadeleiros Tá bom? Então até o próximo vídeo E tchau! Tchau!